Música No parque que vai abrigar a maior feira do agronegócio da América Latina, o Tom é um só. Música Faz um mês que dois mil operários trabalham dia e noite para deixar o parque nos trinques. Neste estande, o paisagista André deu o toque final ao posicionar 150 mudas de plantas em pontos estratégicos. É um ganho extra, porque é sempre certinho todo ano nessa mesma época, então fica uma carguinha para ganhar um dinheiro extra. Este ano, o parque vai poder ser acessado pela BR-448. O pavilhão da agricultura familiar vai ter uma estrutura extra e o público vai contar com internet gratuita. Nós conseguimos também resolver um conjunto de problemas aqui do parque, como fazer uma área de contenção de alagamento que teve no ano passado. E temos uma diversidade muito grande. O palco cultural está aberto das nove da manhã às nove da noite. Nós temos uma diversidade na área da gastronomia, portanto, a diversidade é a tônica desta 37ª expoita. Este ano, a expectativa de público é de 800 mil pessoas, o dobro do ano passado. O valor do ingresso é de R$ 12,00 por pessoa. Em 2013, foram comercializados mais de R$ 3 bilhões em animais, máquinas e equipamentos agrícolas. Nós esperamos repetir, no mínimo repetir os negócios do ano passado, que foram excepcionais os números. Chegamos a R$ 3,27 bilhões. Um avanço em relação a 2011. Vai ser uma expointer maravilhosa, com o que há de melhor no campo, na agricultura familiar, na agricultura empresarial, na pecuária, na genética. Enfim, vai ser uma expointer fora de série. O que há de melhor no campo?